Música Pessoal, o Expressão Itamirana de hoje tem a honra e a satisfação de receber conosco aqui nada mais, nada menos do que Antônio Carlos Primo, o popular Tony Primo. Oi, Tony, que prazer receber você aqui, cara. Muito bom conversar com você e trocar ideia. Eu sempre começo a coisa, ó gente, pra quem não conhece, até parece, né? O Tony é compositor e um dos maiores intérpretes da canção brasileira. É um cara que gosta muito dessa área e hoje migrou há alguns anos pra Ouro Preto, mas tá sempre conosco aqui. Tony, eu gosto muito de começar a coisa. Deixa você contar um pouco como é que foi o seu começo. Porque tudo tem um começo e o começo é sempre que te dá o norte da caminhada vida afora. Conta pra gente um pouco da sua história inicial. Em primeira mão, um abraço pro pessoal de casa. Um abração. É um prazer enorme estar aqui, porque na verdade a gente tá conversando sobre isso há muito tempo e nunca dá. Hoje deu. Hoje deu. Bom, a minha história começa em casa, né? Minha mãe, que faz parte da pastoral da igreja, né? Até hoje faz. E meu pai gostava do violão, né? Com os amigos, no fim de semana. E aí eu, menino ali, só... Já sapiando mesmo? Só olhava, é. Só olhava. Bacana. A história de compor, a sua iniciação com o lance da composição. Quando é que caiu a ficha e você falou isso, não, eu gosto e dá pra fazer, vou fazer. Vou fazer. Olha, eu na escola estudava, eu comecei a despertar mesmo quando eu estava no ginásio, na Enza, na época, quinta série, por ali. E eu quase nunca prestei atenção na aula. Eu sou muito ruim disso, sabe? Eu sempre levava para o chão de orelha do professor porque eu não prestava atenção na aula. Eu estava sempre fazendo alguma coisa. E essa alguma coisa, às vezes, era inventar uma história, inventar um assunto. Eu sempre... eu tinha a mania de escrever uma frase e ficava brincando com essa frase. Tipo assim, eu começo uma frase e eu dou sequência àquela frase. Correto. Tipo eu conversando comigo mesmo. Correto. E era brincadeira até. Aí uma vez uma... E eu sempre gostava dessas pessoas conversando, né? E tinha uma vontade de aproximar dos livros, mas como lá em casa quase ninguém lia muito, então eu não sabia como chegar. Aliás, lia sim. Perdão. Como a gente era criança, mãe para... e um número bem expressivo, né? Nós éramos 12 filhos, né? Uma galera. Eu tive futebol, mas um reserva. É, mais ou menos. Então, a nossa forma, a nossa forma, a minha forma de aproximar dos livros foi uma coisa assim, meio de castigo. Como a gente fazia muita bagunça, a mãe colocava a gente para ler as histórias. E aí, na época, os vendedores de ciclopédia passavam na rua e vendiam as mais belas histórias. E mãe comprava esses negócios, esses livros, né? E a gente... e colocava a gente para ler. Vamos supor, se eu aprontei uma bagunça que passou do limite, eu tinha que ler uma história e depois contar para ela que eu li. Como que é a história? Só para ela saber que eu li mesmo, né? Claro. Então, aquilo começou a ficar divertido para mim, né? E sem querer ela estava te dando a condução da coisa, né? Era a forma que ela arrumou. Punição bacana isso? É, aí eu tomei gosto para o negócio e comecei a inventar minhas próprias histórias. Foi aí que, na sala de aula, eu estava assim, fazia uma frase e brincava com ela. Mas, eu não sabia onde que tinham os livros, né? Eu via, eu enxergava assim a plateireira da biblioteca e eu achava que os livros eram só para enfeitar. Eu não sabia que podia pegar os livros, né? Até que um dia, a minha professora de português na quinta série, a Kívia, me pegou escrevendo assim, em off lá, escondido lá. Eu, mais uma vez, voando na sala de aula, ela foi, pegou o papel e levou para a mesa dela e deixou ela. E continuou a aula. Eu fiquei verde, amarelo, marrom. Azul. E eu tinha inventado a história de uma cadeira, estava contando a história de uma cadeira. Sim. E essa cadeira não podia sentar, a gente não podia sentar nela. E aí ela foi, pegou o papel e levou e eu fiquei... Aí, quando foi no término da aula, ela me chamou de volta, me pegou e me levou à biblioteca, na escola na época, e me mostrou o espaço onde eu podia fazer aquilo. Claro. Não na sala de aula. Sim. Aí eu falei, mas você pode mexer no livro? Pode, você pode mexer nos livros. Aí ela mostrou a ordem dos livros, como é que é. Aí que eu fui consultar a biblioteca. Aí, aí... É óbvio que você vê como é que é a coisa. Inconscientemente, você estava fazendo um texto exatamente pertinente. Porque você estava contando uma história de uma cadeira que ninguém podia sentar. E estava na biblioteca, você achava que era impossível. Você está entendendo? Inconscientemente, a coisa começou a rolar por aí. Com certeza. Bacana, cara. E, por que que pareça, nesse período aí, eu passei a cantar os livros e fui lendo, assim, sem compromisso com nenhum deles. E conheci o, nesse tempo, você não perguntou, mas eu vou falar de uma vez. Claro. Getúlio, né? O Getúlio. Foi através de um livro. Eu trabalhava na oficina no Pará, na época, no Elio Batista. E tinha um amigo que trabalhava comigo, o Mauro, que recebeu... A família dele é um livro de presente do vizinho, que era o Getúlio. Aí o Mauro, que nunca foi apaixonado com leitura, mas gostava das coisas boas, sempre gostou. O Mauro foi e... Gostou um nócrono com esse livro aqui, mas acho que você vai gostar dele. Vai gostar mais dele. Eu acho que... Acho que não vai gostar mais dele. Aí nós fomos conversando, andando, conversando, depois do serviço, eu andando, lendo o livro. Mas quem que é esse menino? Aí ele falou assim... Ah, meu vizinho, sabia que você ia gostar. Eu quero conhecer esse menino. Aí ele falou assim... Olha, eu vou te apresentar, não. Eu te mostro onde é a casa dele e você vai lá. Aí, dito e feito, ele me mostrou. No outro dia, eu fui lá, bati na porta da casa dele. Mas levei um nócrono da ausência dele umas três vezes. Na quarta vez, ele me esperou. E aí a coisa começou a fluir a partir daí. Foi. A parceria. Aí começou, aí ele, na terceira vez que eu fui, né, depois da terceira vez que eu fui, e que a mãe dele falou, ah, e hoje ele tá. Ele, na verdade, ele ficou me esperando, ele achou estranho. Mas quem é que tá me esperando? Aí ele achou estranho, não tinha marcado nada com ninguém e, com o jeito calado dele, tava lá me esperando e, no dia, tava até fazendo uma faxina na casa dele, nas coisas dele, né, até pra aproveitar o fato, se ele vai vir aqui, vai ser hoje. Certo. Aí, enquanto ele fazia a faxina nos livros e vinil que ele tinha uma coleção, a gente conversando. A mãe dele, a tia dele tinha um violão e eu falei, eu cheguei a dizer pra ele que eu escrevi e tudo. E aí ele me passou o violão e eu cantei jorninha pra ele. Que era a única música pronta que eu tinha. Que por acaso, ou talvez não por acaso, é uma música assim que, ela marca, marca a época, né, onde muita gente já gravou e tal e já cantou com você, já vi Nande Xavier cantando isso com você. Não, Nande gravou isso, né. E aonde puxou o primeiro verso, a música veio. Com certeza. Nitidamente. A Janinha, ela é incrível, ela, o tempo passa, né, e ela continua intacta. É impressionante como muita gente se identifica com ela. Não é só a mulher, né, tem, né, é todo mundo... Eu acho que é por causa da inocência da música, né, porque eu era jovem e aquela vergonha de falar pra menina que eu gostava dela. Até hoje tem. Mas, ô, Tony, já que a gente falou de Joaninha, quais as músicas do seu trabalho que você tem mais preferência, que você gosta mais, que você se identifica mais? É uma questão meio difícil pra mim, no caso, mas não sei se pra você é a mesma concepção. A questão de filhos é uma coisa complicada. É, pois é, porque você compõe também, né, você compõe, você tem muitas canções e é como se tivesse um filho. Pra mim é como se tivesse um filho, porque eu não vou gostar mais de um do que o outro. É difícil, né, cara? E outra também, é... Eu não paro de fazer música. Eu nunca deixo... Eu não paro, porque um pouquinho dos descansos que eu tenho, assim, das coisas meus a fazer, eu volto pro meu violão pra tentar terminar a rua que eu comecei ontem, entendeu? Entendi. Ou que eu achei que tava pronta, entendeu? Mas que quer mudar alguma coisa. Sempre tem isso, né? Tem, sempre tem. Então, assim, eu não tenho tempo de falar, essa é a melhor. Eu sei, assim, né, por exemplo, enquanto Joaninha é aqui, a queridinha, né, em Ouro Preto já é um quase blues, que é a Bonsai Longo... E meus sobrinhos também, que curtem ela aqui. É, aliás, você cantou no lançamento lá pra eles, inclusive. Pra meus sobrinhos. Já o pessoal onde eu toco é a... É muita saudade, né? Não te mando uma carta... As meninas lá, as garçonetes, né, que trabalham na casa. Não é minha música, essa é minha música. Engraçado. Ou seja... Eu já gosto, eu gosto de todas elas, mas eu te confesso que é uma preferência por algumas. E essa, o casamento da Ouro Baratinho, que eu acho que é a primeira parceria que você falou com o Guilherme Hoff, que fez com o Getúlio, eu acho que é assim, você contou tudo nas entrelinhas e de uma maneira muito elegante, vocês foram muito felizes, tanto na canção quanto na letra. Olha só, no dia da faxina, né, que a gente começou falando sobre isso, o Getúlio, essa letra, ele estava brincando com a música do Chico Buarque, né, que é Geni. Geni. Né, ele vivia fazendo paródia, por que que pareça? É muita coincidência. É, Geni e o Zé Pilim de Chico. É, ele havia feito uma paródia com a música Geni, né, tanto que fala, de tudo que é peixe morto, ele fala, de tudo que é peixe morto, o lixo sangue corre solto, o povo já foi consumado. Eu acho que eu ia fazer, mas isso é um desperdício. Eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Não, mas eu estava brincando com essa letra e estava até a metade, né. Mas Getúlio é uma pessoa, assim, muito educada, muito elegante para falar das coisas e ele usou o máximo da elegância para dizer para esse país que nós estamos rodeados de canalhas. Canalhas, é, é verdade. Ele usou-se uma elegância para falar dos canalhas que... do tal do Coffes do Fundo, né. Canaria, é, que detona a gente. Festivais, você participou de alguns, quantos festivais você tem assim na carreira? Alguns, muitos, viu? Eu tenho alguns na cabeça, assim, que me marcou bastante. Antes de você me perguntar, eu participei de muitos. Mas o do Rio de Janeiro, que eu participei, e o Santo Amido Prata, aniversário do Saulo Laranjeira, e um lá em Peçanha, acho que esses três me marcaram mais. Mais, né. Exigiam um pouco mais de mim e eu soube dar a volta por cima. Então, esses me deixaram... Porque o Santo Amido Prata era a dona baratinha e ela tem uma epígrafe, né, que é quem é que quer casar com a senhora baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro no FMI. Aí eu recebi uma vaia daquelas, né, a plateia lotada, né, o espaço lotado. Eu nunca conversei nesse assunto com você e vou te falar, tem um cara que é amigo meu de lá, ele tava nesse dia e falou... Ele tava no dia? Tava. O Tony tomou uma vaia e eu chamei a atenção dos meninos e falaram assim, vocês não estão prestando atenção no que o cara tá falando. Presta atenção no que ele tá falando, gente. Me vaiaram lá, cara. Os caras estão lá. Aí, depois que a ficha foi cair, ia mostrar, ai bicho, pelo amor de Deus, a música, aí acabou que você foi premiado. E eu fiquei muito zangado porque as pessoas não esperaram eu terminar o meu assunto pra poder me vaiar. E tava eu, Marcos Borges, né. Marquinhos tava com você, né. Marquinhos tava comigo. E a ideia da Epigrefe era uma vez só que era pra ter feito. Sim. E eu fiquei tão putecido, que eu falei assim, eu virei pro Marquinhos, Marquinhos, eu quero fazer isso de novo. Aí eu peguei, aí ele ficou assim meio assustado e ele meio corajoso, tanto quanto eu também, meio atrevido. fez o arranjo e eu fiz de novo. E esperei a vaia. Aí quando a vaia foi diminuindo, aí eu comecei a cantar. Aí eles foram entendendo. Deia ser por isso que ele veio. Exatamente. O Dennis falou uma só. Eu tava lá no dia e aí eu chamei a atenção da moçada. Falou, gente, presta atenção no que o cara tá falando. Os caras não vieram aqui fazer bobagem, não. Aí é que eles foram entender a mensagem que você tava passando. Tony, os artistas brasileiros, os cantores, os compositores, quais os que fazem mais a sua cabeça? Os artistas brasileiros? Ah, ultimamente... Alguns, né? Eu tô gostando do Lenine. Eu sempre gostei do Lenine. Eu tô gostando do Chico César. As coisas do Chico César, a seriedade dele. E tô gostando também... Então, uma pessoa que eu aprendi a respeitar o pique dele, o pique e a coragem e a insistência dele, que é o Wanderly. Entendeu? Wanderly. Não é nem, assim, as músicas de Wanderly, não. É o pique dele. Wanderly. Ele tá aí pra mostrar o que tem que fazer, independente de qualquer coisa. E tá conquistando cada vez mais a galera. Ele tá dando uma aula de como se fazem as coisas. Bacana. CDs. Você... Esse CD... Sim. Esquiritinho aqui. Dos compositores itabiranos. O que? Esse CD é, na verdade, o último. Né? É. Mas quantos anteriores a esse? Olha, assim, que eu participei em material de CD mesmo, vou colocar assim... Esse aqui é o sexto, né? É o sexto. Esse material já, que eu já tenho, assim, na praça, na rua, que vem falando de mim. Bem e mal, mas fala de mim. A transferência sua pra ouro preto, o que que se deve a isso? O que que foi, assim, você percebeu a necessidade de ir pra ouro preto? É, na verdade, assim, houve uma resistência da minha parte, né? No início eu não queria ir. Porque se você trabalha numa área que você pode ir e voltar, então não tem necessidade de eu ficar. O que aconteceu é que eu conheci a minha esposa nessa trajetória aí, nesse pique todo que eu tava... Nem que sempre foi. Fez parte da minha vida e muita coisa começou a pintar pra mim por lá. Por causa dela também. Claro. E também porque o disco já tinha chegado lá, né? O material chegou, as pessoas passaram a me conhecer. Já tinha uma gama de pessoas de Itabira também por lá e falando de mim e tudo. E juntou o fato de eu estar parando pra casar e morar por lá. Não, morar por lá não. De casar com alguém de lá. Certo. E aí ficou aquela coisa assim, não. Então, hoje eu tava fome à vontade, né? Mesmo assim, eu queria morar em Itabira. Certo. Eu achava que... Estou vendo ele a certo, né? Morando lá, eu teria que apresentar meu trabalho. A cidade é muito... É bem atrás de Itabira. Em questão assim, o meio cultural lá é bem inferior a Itabira. Ô Tony, os projetos futuros, você tem uma ideia de... Qual o projeto agora que tá em pauta que você tá trabalhando? Olha, a minha próxima meta agora é dar sequência aos poetas tabiranos, né? Na qual você faz parte dele. Né? Eu pretendo ainda fazer uma outra edição com outros poetas também. Correto. Mas antes eu queria fazer um trabalho de DVD com esses poetas. Batuba que tá aí. Esse disco se transformar em um DVD com a participação dos poetas nele. Beleza. Esse é o projeto. Tony, é o seguinte. A gente tem papo pra 500 programas, mas como o tempo é bem limitado e daqui a pouco nós vamos ter o prazer, gente, de ouvir Tony Primo, então eu gostaria que você deixasse suas considerações finais pra gente daqui a pouco passar pra sua canção. Beleza? Beleza. Fica à vontade. Graças. Bom, é sempre um prazer voltar a Itabira. É um prazer enorme. Eu tô devendo essa visita pra outros programas da cidade. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer assim, de peito aberto, que independente da situação que esteja no mundo hoje, na minha cidade, é de uma satisfação enorme chegar em Itabira e saber que eu vou encontrar os meus amigos. Então, o que me faz bem, o que faz meu coração pulsar legal é estar aqui. É um prazer enorme estar aqui de novo em Itabira, independente de qualquer coisa. beleza. Beleza, Tony. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra bater um papo com você. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela presença. Valeu. Música Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Como poupar água? Não há nada pior do que um dia sem água, não é mesmo? Precisamos saber poupar. Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros de água. Solução. Diminua sua ducha para uns 5 minutos e feche sempre a torneira para se ensabuar. E aí, nesse vídeo, ó. E aí, eu me役o o burro de 15 minutos ehmaelas... E aí, eu me percival! Não vai te ver, né? Eu me percival! E aí, eu me percival! Não vai te ver, né? Em치�ou, olha. Não vai te ver se ensinando bem. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caro amigo, não vai ser desta feita Que a lista de afazeres poderá ser cumprida Sinto saudade de nossa cidade Que em minhas narinas permanece Pó azul que entristece os vermelhos olhos de quem não dorme Riso e franco Meu coração se estremece quando ao longe diviso Cansado de tanta viagem Qualquer brilho ou motivo De sua proximidade vivo cá na velocidade As horas se esfarelando em vazios Sem brechas para uma carta, um recado, uma bravada Que me desperte rede vivo A lista de só deveres Tem um cumprido desfiar Que vão desde as unhas rentes Ao sorriso Para um bandido Do acordar com as galinhas Ao desdobrar de um suspiro Saudade de quem Num átimo Sorri Mesmo sem motivos Cantando ao léu pela avenida O verso de um samba antigo Quem nasce lá na vila nem sequer vacila Quem nasce lá na vila nem sequer vacila Quem nasce na vila não vacila Quem nasce lá na vila nem sequer vacila Quem nasce na vila não vacila Bom Tem uma canção que Ela faz parte da minha cidade Ela faz parte da minha vida E se chama Joaninha E que dispensa comentários, né? Ela é a conceição da minha vida Todo artista tem um, né? É Pele de deusa Olhos e luz Beleza viva Doce menina Lábios miúdos Bicho de jardim Bicho alemania Que a gente cria Tão linda no sol do meio dia Molhadinha, molhadinha, sozinha Desfila Desfarce, sacode seus cabelos Seus espelhos são folhas Molhadas Mulher desperta demais Eu boto fé nesta Joaninha Tem cheiro Tem cheiro forte de mel Eu quero esta maravilha Jânia Jânia É silêncio É moda E vai mais Chega até o ponto De ser tatuagem Cativa Um leve Traz de néctar A força do amor É toda ligeira Alteza da flor Tão linda no sol Do meio dia Molhadinha, sozinha Desfila Desfarça e sacode seus cabelos Seus espelhos são folhas Molhadas Mulher esperta demais Eu boto fé nesta Joaninha Tem cheiro forte de mel Eu quero esta maravilha Eu gosto de coisas simples assim Essa mestiça faz parte de mim Sou seu garoto e admirador Da liberdade E da moça que assim é desejada Tão linda no sol do meio dia Molhadinha, sozinha Desfila Desfarça e sacode seus cabelos Seus espelhos são folhas Molhadas Molhadas Aí tem uma canção que Foi uma das primeiras que eu fiz também Do disco novo Esse material novo Dos poetas itabiranos Que é uma canção do Marçal E que Eu fiquei brincando com a música Assim um tempão Na cabeça Eu saia assim De casa E cantava a música E eu já estou Minha forma de fazer música Com o poema já feito É cantar o poema Eu comecei a cantar o poema dele E ficou assim Meu analista desistiu de mim Diz que meu problema não tem fim Meu egocentrismo não pode colar Para ser como eu Não é só querer Tem que se esforçar Meu rock'n'roll É tão decadente Que só eu mesmo Acho importante Meu analista pode ser doutor Mas eu não dou a mínima Para o que ele falou Meu analista pode ser doutor Mas eu não dou a mínima Para o que ele falou Meu analista pode ser doutor Mas eu não dou a mínima Para o que ele falou É que eu não dou a mínima É que eu não dou a mínima É que eu não dou a mínima É uma canção que foi feita para o Drummond, uma homenagem que nós assistimos ao Drummond e ao Getúlio, nós sentamos assim, vamos falar um pouquinho dele? Aí ficou assim, falar para ele, né? No meu coração vive um poeta, versos que me deixam a porta aberta para o vasto mundo do interior, vida besta quando sem amor, para o vasto mundo do interior, vida besta quando sem amor, Itabira e o mundo inteiro, somos a náusea e a flor, os poemas em nós, nossa poeta que no céu brilha, poesia nossa de cada dia Amar se aprende amando, poeta que no céu brilha, poesia nossa de cada dia Amar se aprende amando, poeta que no céu brilha, poesia nossa de cada dia Poesia nossa, 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 poesia nossa de cada dia Poesia nossa, nossa, nossa de cada dia Música Música Legenda por Sônia Ruberti